O que é isso? Caraca, essa... Oxe, aí tem que... Que abre a porta pra cima? Que... Certeza? Oi Uuuu, Marcola A gente que é aquele carrão ali É do pai Rapaz, é diferente Parece um carro, assim Se eu roubar aqui, será que ele me mata, tropa? É um Silvio, eu acho, Gugu. É exclusivo. Abre a porta pra cima, deixa eu ver. Abre a porta pra cima. Caraca, bonito, hein? Quem é? Seu Marcola. Tô diferente, né, Gugu? Caraca, esse farolzão dele aqui. Doido, hein? Valeu, um abraço. Vai, vai, já leve, sai fora, sai fora. Vaz, vai, corre, 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 corre. Boa, eu tava tentando roubar. Boa, Gugu. Massou. É isso, caralho. Tá vindo atrás, peraí, tem gente vindo atrás, tem gente vindo atrás. Tão vindo atrás, tão vindo atrás. W&G, eu ia roubar na hora que você entrou, eu ia entrar, mulher. Massou, mano. Ficou moscando, ficou de muito papinho, Lero, Lero. Caraca. Mano. Tem um... Hum, como é que é o nome disso, véi? De cruz? Nossa, não. Olha a primeira, olha a primeira. Olha que doido. E mexe, mano. Ah, dentro. Ah, pode crer. Doido, né? Caraca, esse cara... Ué, tá escrito loud. Nossa, Gugu. Capotou ou deu um loop? Vai pro desmanche, vai pro desmanche. Olha só, olha só o farol de trás. Muito louco, hein? Tu viu? Olha que freia. Diferente, diferente. Quer ligar pra ele pra pedir resgate? Vê o que ele vai falar? Vamos ligar pra ele, vamos ligar pra ele. Ele vai querer. Deixa eu entrar no rádio aqui. Entrei. Ele vai querer vir aqui, é perigoso. Ah, que susto. Nem desmanche ainda, vamos ver se ele paga um... Opa, matou a Tia Jô. Nossa senhora. Vê se é algo no porta-mala, Gugu. Dá uma olhada, que eu vou ligar pra ele. Não desmanche ainda não, desmanche ainda não. Não vou não, vou deixar ele escondido daqui. Vê se é... Deixa que eu olhe, deixa que eu olhe. E abre a porta de águia, cê viu? Nunca vi um R34 assim, mano. Olha que louco. Olha que louco. Caraca, que bom. Isso aqui veio da Shopee, não é possível não, véi. Ei, Marcola, vai querer comprar o carro? Vai querer comprar o carro? Vai querer comprar o resgate ou não? Se não, nós vamos passar o ferro nele aqui agora. Vamos passar o cano. Vamos passar do U. Como é que é o nome? Como é que é o nome da galera? Do que a polícia tá fazendo? Será que dá quanto? Uma bomba dessa aqui? Porque é exclusivo, não é? Quer desmanchar? Vamos desmanchar. É doido, hein? Caraca. Ele parece um R35. Ele parece um R35. Deixa eu entrar no rádio. Deixa eu entrar no rádio. Mas... Não abre a porta, não. Se matar com o pneu, é sacanagem. Vai, Rian. Os caras vão entrar, Rian. Nossa, eles droparam, eles droparam, Rian. Cuidado. Fecha a porta, galera. Fecha a porta, tropa. Não, tá fechando, Rian. Vai ter que ir no meio, Rian. Cuidado. Ai, meu Deus. Nossa, pó quebrou. Não abre, pelo amor de Deus. Deixa eu ver quem me ligou. Anônimo. Não sei o que era. Só desmancha, filho. Eu passo o rodo nesse carrinho aqui, hein. É o quê? Não dá pra tomar de nenhum lugar aqui de dentro do desmanche, não, né? Rapaziada, tem alguém que tá aí na favela? Vem pro desmanche. Vem pro desmanche aqui, porque os caras tá do lado de fora. Tenta arrebentar esse cara aí. Então, mas peraí. Tem que ter cuidado, porque depende de quantos vocês são do lado de fora. Nós não conseguimos sair de dentro, ML. Peraí, tamo ligando. Alô. Calma, calma, escane. Calma. Alô. Alô. Ué, desligou. Pega a cal. Vou passar a cal aqui de como vai funcionar, fechou? Vocês vão vir pra cá, pro desmanche, se reunir do lado de fora e passar a visão de quantos tem. Demorou? Nossa, eu escateei. Foi mal, escateei. Foi mal, escateei. E aí, Marcola? E aí, Marcola? Se continuar aqui, eu vou botar pra quebrar, hein? Roleta, Marcola, roleta. Começou, rapaziada. Começou a trocação de tiro aqui, velho. Vocês quebraram? Vocês quebraram? Foi você, eles quebraram. Não, mas eu não matei ninguém, não, mano. Eu sucateei. Preciso de todo mundo no desmanche, rapaziada. Todo mundo vindo pro desmanche agora. Vem cá, você não quer sair Júlio de voltar fora, mano? Pode ser, pode ser. Então, abre essa urus aí pra mim que eu vou lá. Rian, mas e se você abrir, tiver cara dropado, entrar aqui e matar nós? Deixa quieto, tá? Deixa quieto. Não, agora você vai. Aí, se você fizer merda, você já sabe. Ah, vou emprestar. Eu vou emprestar pros mags bem cima. Pode deixar aberto, Rian. Por enquanto, só pra nós ver como tá o movimento. Carro vermelho, carro vermelho. É o Pedrinho, do lado de fora? Tá louco, entra, moleque. Era a penha. Ô, Rian, abre a porta ali pra nós. Deixa aberto e fica no meio dela. Tão entrando na favela, ô, o João? Mas eles tão dentro da favela? Vem aqui, Rian. Me pega aqui, por favor. Me pega aqui, por favor. Eles não tão aí, não? Vem, pode vir. Vai no pão. Pula pro pão. Tá, eu saí. Os caras deu o que? Quem tava aqui do lado de fora? Acho que eles saíam pra favela. Acho que eles saíam pra favela. Pra nossa ou pra deles? É, eu acho que foi pra nossa. Ó, eu tô atrás de vocês. Foi o Dorpa fazer lead cover. Suave. Vamos entrar pela outra, tá? Aham. Tem gente lá dentro. Tem um carro lá dentro. Eu não vi. Tem um carro lá na garagem. Quem é? Quem é a Macan? Branco. Prazer. Se divide, tá? Tá aqui na direita. Olha aí, ó. É deles, é deles. É dropar, dropar. É, ó. Eu quebra ele. Eu quebra ele. Deixa aqui. Calma, Rian. Calma, Rian. Calma. Rian. 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 Não dropa sem eu falar, Rian. Dropa. Calma aí. Tô te falando, véi. Dá que eu ia, Macan. Que os caras já tá aqui dentro. Vai, vai. Sai, Macan. Sai, Macan. Nossa, vai morrer. Ó, tem cara aqui dentro do bagulho, VK. Óbvio que tem cara. Os caras tão na favela, Rian. Você quer dropar igual um imbecil, seu estúpido. Sai, Reinaldo. Meu Deus, mano. Vocês é muito tanso. Queria dropar pra matar um, véi. Vocês não sabem onde os caras tão, mano. Não é pra dropar. Não é pra dropar. Os caras já tão dentro da favela. Vamos tentar ganhar isso aqui por fora primeiro. Não compensa aí entrar e dropar em qualquer lugar. Vai tomar de todos os lugares. Vem pra favela, rapaziada. Vamos já tentar pegar a posição aqui. Começa pelo marrom. Ah, não, Rian. Vocês é muito cabeça, véi. Na moral, mano. Quatro, cinco anos você aqui, cara. Mais de cinco anos. Cara, é porque, tipo assim, não sabe onde os caras tão na favela, tá ligado? Aí vai dropar, mano. É maluquice. Pode matar também. Pode regraçar na moral. Alguém tem kit aí? Ó. Vou passar uma caua aqui pra vocês. Fechou pra galera que tá no marrom. Provavelmente eles já tão tudo em cima aqui dessas casas, assim, na frente do marrom, tá? Então, muito cuidado. Acabaram de matar o Chico aqui, véi. Não sei nem como, mano. Chico não tava no rádio e acabou morrendo aqui na favela sem saber. Deve ter acabado de acordar, né? E nos dois. Cara, ué. Beleza, vamos lá. Os caras ganham todas as posições aqui que a gente costuma ficar, demorou? Boa. Eu fiz uma cagadinha, galera. A gente vai te entregar uma arma, mano. A gente tá indo aí aqui, tá? Quer ajuda aí? Quer ajuda aí? Eu vou pular a favela lá, mano. Quer ajuda aí? Suave, suave. Você acha melhor o ponto? O carro aqui pra... Será que sobe aqui dali de frente? Troca. Esse carro direção... Esse carro direção... O uso do gasolina é nosso? Ô, ô, ô... Será que vem aqui na garagem? Ô, Rian, a porta e branca é tudo? Não é, não é, não é. É dos nossos, mas não é o Rian. É o Rinaldo que tá na porta e branca. Rinaldo, eu posso ter a hora de pôr ver aí que eu vou subir sobre... Tomado. O teu carro recebeu... Pagou esse. Tá, vem garagem, vem garagem. Vem garagem que eu vou pegar o teu carro, Scott. Vem garagem aqui que eu vou pegar o teu carro. Garage? Qual garagem? Branco? É, da... da próxima. Morou, chega na rua. Tem mentira, o que é que tem que ter cheio do lado de fora? Matou, 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 matou. Matou, matou, matou. Morreu, morreu, atras, marrou. Matou, matou, matou. Boa, boa, volta pro clima. Não, não, eu tô com marrom, mas alguém... Tem que ir. Não. Nossa, aqui tá. Na frente do baú. Boqueta, velho. Mas tá com 90 a 90. Vai, biquinho! Achei que essa bosta era 4x4, velho. Vai! Ah, ele só vai ficar batendo em mim, né? Toma, no meio do... Obrigado. Uma salva. Sim, 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 sim. Aham, pelo outro lado, Reinaldo. Quase que o cara deixou nós engatadinho aqui dentro da favela, velho. Eu acho que era a intenção dele, esse vagabundo. Vem pelo outro lado, Reinaldo. Pelo outro lado. Vem pelo caminhão, mano. Pelo caminhão e bate na gente. Pelo outro caminhão. Volta aí pelo caminhão. Pode é que eles vão quebrar nosso carro. Eles vão quebrar nosso carro aqui. Tem que ser rápido. Do Reinaldo quebrou. X7. Nossa, aqui nós entramos numa moqueta, velho. X7 tá aí, mano? Quem é o peão da X7? Caralho, Reinaldo. Não dropa, não dropa. 5K, 5K faz o seguinte. Só bate no nosso carro. Se bater no nosso carro, é sucesso. Bate aqui no nosso carro, 5K. 5K, bate aqui no nosso carro, 5K. Vai, tem que ser rápido. Tem que ser de frente, 5K. De ré não vai dar, não. Para quebrar o nosso carro. Repara o seu, repara o seu, repara o seu. Não dropa, Rian. Nossa, Rian, sua porra. Puts. Nossa. Caceta, Rian. Cuda, velho. Cê fala que nós vai morrer. E aí, sai. Fica aí, fica aí. Eu vou ficar. Nossa. Eu já tô, eu já tô. Cara, pra, ó, vou falar. Pra descapotar meu carro, só batendo na traseira, tá ligado? Mas mesmo assim, é perigoso porque nosso carro agora tá quebrado. Não sei se vai adiantar alguma coisa. Eu vou fazer uma maluquice, eu vou fazer uma maluquice. Azul, tem alguém marcando vocês, Azul? Tem, tem em cima de nós, mano. Tem, tem nos telhados em cima. Mas em cima à frente, em cima à frente, certo? Não cima à cima, correto? Em cima do seu carro, tá em cima do seu carro. Sim, sim, sim. Tô no visual dele, tô no visual dele, suave. Tem dois, tem dois. Em cima do telhado. Beleza, beleza, beleza. Tem um suco, tem suco. Sim, tem suco. Não, o Sérgio iria nós correr aqui pra esquerda. Sim, sim. Não, não tem, não tem, não tem. Quer esperar o seu carro chegar, não, mano? Pra gente fazer isso. Eu já me deu, sim. Me pega aqui, me pega aqui, me pega aqui. Pega aqui, Azulzinho. Boa, 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 boa. Agora o Rian, agora o Rian, agora o Rian, agora o Rian. Calma aí, calma aí, ó. Rian, não desce, Rian. Você desceu? Espera, espera um pouco. Eu pego, eu pego. Foda que a gente perdeu mais um blindado, né, velho? Poqueta. Rapaziada, é o seguinte, só segura um pouco. Pega o pão, pega o pão, pega o pão. Vai, vem, boa, entra. Rian, mesma jogada, tá, pai? Não dá, claro, está aqui. Quer que eu saio? Quer que eu saio? Você busquei ele? Ah, não, está só. Vem, vem, Rian, pode vir, pode vir. Mesmo lugar, mesmo lugar. Entra no mala, entra no mala, Rian. Vai ter que entrar no mala. Não, pode ser, eu estou... Ó, tá. Ô, X7 azul, bate aqui no... Bate no bagulho aqui, ó, na Porsche branca, pra encorrer pra lá. Rápido, rápido. Ô, vovô, sai agora, sai agora. Valeu. Agora, Rian, não vai dar pra você descer, tá, Rian? Eu acho. Não, não consegue, tem cara marcando costas. Não dropa, rapaziada, tá perigoso. Vem, Rian, vem, Rian. Ai, meu Deus. Boa, Rian, boa, Rian. Aqui, vem, vem, já entra, já entra, já entra, vem, vem. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Boa, 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 boa. Rian, vai reparar aí e me busque depois, por favor. Beleza, vamos lá, ó. Acho que morreu já uns três do nosso nessa brincadeira. Pega a ideia. Vamos ter que fazer a parada agora pra invadir a favela. Demorou? Na manha, cautela. Se não, vai dar merda. Tem pneu vocês aí, rapaziada? Eu tenho aqui, eu acho. Bota pneu aí e repara. JN morreu, acho que já morreu muito dos nossos, hein. Nós estamos desfalcados. Boqueta. E ainda pra invadir a favela com menos contingente, é foda, viu? Vamos fazer uma contagem aí, vai. BK1. O que falou dois junto com dois? Corrige, né, rapaziada? Vai, tá no cinco. Mantém. Sete. Vai. Dez. Foi, foi. Reparou? Vocês vão morrer, cara. Que loucura é essa? Que autorizou vocês a fazerem isso, mano? Pelo amor de Deus, vocês vão morrer, cara. Calma aí. Vamos no bagulho aqui na calma. Pular de paraquedas dentro da favela, que nóia é essa, velho? Meu Deus do céu. Minha nossa senhora. É nosso, é nosso. Então a gente tem alguém marcando aqui nas costas, BK1, você viu pra entrar? Tem, tem, tem. Ô, JN morreu aqui, ó, marrom. Aí, ó, mataram o Penha. Olha ali, ó. Aquele cai, ele disse que é nosso? Acho que não, mas é perigoso dropar. Se você dropar aqui é perigoso. Quem é que vem aqui? Quem é? Hã? Quem é? É a Mel, é a Mel. Fala alto, Mel, ué. Eu acho que tem alguém no marrom, tá? Eu também acho que tem alguém aqui em cima. Tem carro dropado? Ô, Mel, tem alguém em cima do marrom? Não, acho que era o que o 5 tava aí, o que eu tinha falado. Então, quando a gente matou aquele Penha ali... 5K, 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 escuta aqui, escuta aqui, 5K. Você tava no marrom? Não, não, não. Não? Alguém chegou a subir no marrom? Além do John? Cara, não sei. Era bom recuperar essa posição. Mel, sobe lá pra nós, faz a boa. Hã? Faz o seguinte, vou dropar você no cover. Fica marcando, caso o cara... Pera aí, não dropa ainda, não dropa. Pera. Ela vai subir escada e o cara vai ficar marcando ela na escada. Eu vou te dropar pra você matar o cara que for matar ela, fechou? Tá, mas deixa o cara de cover pra mim. Sim, sim, fica... Ah, deve subir lá, tá subindo. Pode ser? É, pera aí que... Eu vi uma GL ali atrás, uma X6. Ah, X6 tá subindo, BK. Vai, 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 vai. Dropa. Pode ser. Pode deixar muito perto, não. Entrou pra trás de ele. Olha a costa dele, que não... Já entrou, já entrou, já entrou. Subiu? Aham. Subiu aí, Mel? Tem alguém aí, Mel? Subi, aham. Beleza. Não, não dá cara aí não, filha. Não dá cara aí não, senão você vai morrer. Você toma da favela. Você toma da favela, Mel, recua. Isso. Ela vai tomar do outro lado. Isso, ela tá agora, boa. Mano, quer ficar mais um lá em cima com ela, velho? Será que já era? Não sei. Não sei. Acho que fica meio arriscado. Da ponte? Ele vai tentar pegar ela? Pera aí, pera aí. Beleza. Vou tentar matar esses caras. X7 roxa é deles. Azul é nossa, azul é nossa. Tá, é X6 roxa é deles. Vamos acertar essa X6. Boa, Aris. Essa X6 é a vara, mano. Sim, nós vai arrebentar ela. Vamos subir morro, vamos subir morro lá. Não vai. E nós vai cacetar esses caras agora. Ali, ó, direita, direita, direita. Foi direita, não vi. Sentido o Mech ali? Ou entrou no lago? No posto, entrou no posto, no lago. Acho que ele foi naquela outra ponte, tá ligado? Da frente. Pra cá, mano? É, é. Ele tinha virado no posto e virou à direita na outra ponte. Entendeu? Acho que é ele vindo rasgando aqui, ó. Pera aí. Não, acho que ele vai pegar mel agora. Aham. Ali, ó, não é? Ele ali na frente. Ali na frente, lá na esquerda. E esse brindado rosa, mano? Passando a ponte. É eles, é eles. X-Site, C6 é eles também. Pode dropar aqui. Rebenta ele. Pera. Dropei já. Tá. Pode ir, BK. Deixa eu buscar. Tá suave, tá suave. Vem, vem, vem. Foi muito rápido, não deu. Relaxa. Tá pensando. Nossa, não dropa não. Nuno. Meu Deus. Esse é atrás da gente também, né? Passa lá. Passa, Alka. Passa, Alka. Não, não vai dar voz, não. Tá suave. Não vai, não. Calma, Rian! Ué? O que é isso? Quem é, mano? Pô, vocês andam nesse carro aí. Você vai tomar? Quem é? É a LK, cara. Relaxa. Da onde vocês são, cara? Eu sou de pista. Estou lembrado. O Rinha falando teu nome. E aí, paizão. Tu não é o brabo de roubar o carro dos outros? Comédia. Relaxa, Marcola. Pega a sua favelinha aqui. Vem cá, vem cá, seu trouxa. Calma, colega. Tua favela tá vazia também, viu? Lembra disso, otário. Tem certeza? Se quiser invadir lá, eu tenho certeza. Nem José tá lá segurando tudo pra nós, rapaz. Ah, nem José tá lá, né? Isso que dá. Desocupado faz isso mesmo. É isso mesmo. Só cuidado, viu? Porque se vocês perderem, vai ficar bem no feio pra vocês. Demorou mais, claro? É, valeu. É, valeu. É, valeu. Cuidado. Verdão, comédia. Acabaço é um otário. Cala a boca. Ah, é otário. Você é minha... Desligou. Rapaziada, vai sair atrás da gelinha, mano. Brota mais um carro com a gente, mano. A X6. A X6. Ela tá na casa dos lagos. Vai subir a casa dos lagos. Bateu. A Raway embaixo da casa dos lagos. Tem quebra aqui, BK. Vamo, vamo, vamo. Cês abriram o vidro. Cês abriram o vidro. Fecha. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Aprova aqui, mano. Porta, porta, porta. Porta, aqui não. Bora, galera. Bora, família. Bora. Meu Deus do céu. Ah, não. Cês tão perdidos, velho. Que isso, que isso, que isso. Perdemos o cara. Ô, o Kino. E quem é o outro aí, mano? Eu tava fechando. Alguém abriu. Vamo lá, mano. Pelo amor de Deus. A porta tá aberta. Tô pedindo pra fechar. Fecha o cara da porta, mano. Ó, esse 34 é deles. Perdemos o cara agora, velho. Cuidado. Atenção, tropa, pô. Vacilo, velho. Perdido abrindo a porta da frente, mano. Que isso, cara. Olha eles aí, BK. Nossa frente aí. É, não. Outro carro deles. X7. Ah, não. Tem um R34 host também, viu? Dá pra arrebentar ele. Mano, a gente perdeu a X7. Mas ele tá muito zoado, velho. Ah, mano. Como é que aquele carro não quebrou, velho? Já tava sem dois pneus. Quatro vagabundos atirando no carro. O carro não quebra e ainda sai andando, mano. Meu Deus do céu. Qual a chance do negócio desse acontecer? Vamos ver se a gente casseta ele aqui agora. Eu nunca... Matei, 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 matei. Bora, 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 Rinho. Esse pacote tem mais. Tem não, tem não, Rinho. Tem não. Nossa, morreu. Deu TK? Foi TK? Ele ainda tá na minha frente. Tá só. Se foi TK, pode voltar. Era bom pegar o carro desse cara, velho. Se pá, hein? Pega o carro. Pega aí o... Pega o de trás. Quem é o outro aí? É o Kino, né? Pega aí, Kino. É o Kino. Vamos deixar ele. Será que ele tomou óbito, Rinho? Hum... O que é um Shinja? Shinja? Boa, matamos um aqui agora também. Não quer pedir pro o olheiro ali levar ele já, BK? Ô, Kino, faz o seguinte, Kino, leva ele ali no ilegal. Faz a boa. Ah, que serve pra gente. Vai vir pra gente. Na roda de baixo. Na roda de baixo. Aqui, ó. Quebramos muito a X7. Ah, coisa aí. Pera, pera. Cuidado, não dá cara, não dá cara. Boa, 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 boa. Mano, esse aqui pagou de maluco, velho. Saiu do cover. Meu Deus. Véi, cês tão moscando. Cês tão moscando. Tô passando a visão. Próximo vagabundo que eu pegar aqui dando cara, querendo pegar kill pra virar highlight aqui, véi. Eu vou dar PD. Não tô nem brincando, tropa. Quem foi esse aí? Quem foi esse aí? Quem era esse olheiro aí, mora? Oi, olheiro não. O outro. Eu acho que ele é membro. É membro? Tá com mochila? Ah, mano. Aí vacila muito, véi. Vocês pede pra morrer. Nós estamos em desvantagem. Não tem por que sair do cover pra trocar tiro, mano. Ah, não, Rinho. Merece perder, véi. Merece morrer. Merece perder, sabe? É coisa que não tem nada a ver. Eu tive que entrar na frente pra dar cover pro cara, véi. É, só tem essa X7 se pá, viu, o Rosso? A X6 é nossa. Não. Quase, você matou um, Mel. Ah, Mel. Ai, não, Mel. Não tá com mochila, Mel, o Rosso? Ô, Mel, ele não tá com mochila, Mel? Ele tá, mano. Não tá. Ué, mas você não enxerga? Desce daí, Mel. Faz a boa. Vai lá, Rinho. Faz isso. Nossa, matou. Não, não, não. A X7 está atrás da gente, mano. Ah, velho. Matou o Rosso sorrindo, velho. Ô, Mel. A X7 está na rua de trás aqui, mano. Ai, é pica. Cuidado, tá, Yara? Vou tentar dar cobrir aqui pra vocês. É. Ó, a X7 tá aqui, ó. Cuidado, Mel. Não mosca. A X7 tá aqui. Não fica parado no corpo, Mel. Sim, tem vaga. Vai ter que vir logo, tá? Porque a X7 tá aqui. Quer que eu soube? Quer que eu soube? Quer que eu soube? Não vai começar, calma. Cadê vocês? Pega o corpo dele lá, né? Se quiser que eu voa, eu vou abrir cá. Não vai compensar, não, meu. Tem ele ali em cima. Cuidado, cuidado. Era pegou você tomar do lado. Cadê o corpo dele? Pega o corpo do Rosso. Cadê o corpo dele? Meu Deus. Meu Deus mesmo. Realmente, meu Deus. Vai, cadê o corpo dele? Entra aí, Mel. Entra aí, Mel. Bota o cinto. Mel, isso aqui, cara, sinceramente, mano, é complicado, viu? Uma ação dessa, você fazer um negócio desse, tenso. Complicadíssimo. Você perguntou antes de matar o Rosso? Quem é que tava subindo escada? Não, não. Boa. Amassou. Porra. Você mandou a DP do Void, velho. Que isso? Tem quantos coxas ali em cima, velho? Tem todo o contingente deles, você mandou a DP do Void, velho. Rapaziada, eu não... Escuta, rapaziada. Eu não passo a DP do Void, mano. Não passo, velho. Tá correto. Quem é que tá na macanha branca? Macanha branca. É deles. Tem pneu ou, Yara? Tem pneu? Eu tenho, eu tenho. Vou colocar aqui. Coloca aqui ainda não, calma. X6 roxa é nossa, X7 3. Mano, se ele passar no posto aqui de novo, é só dropar e encher o posto de bala. Aqueles caras vão tomar de tabela, vai, mas não leva no hospital, tá ligado? Tá. Ah, eles tá com nós, Ares, tá com nós posto, ó. Ajuda a nós que não é só sem pneu, mano. Não sei, vou descer aí, mano. Ó, a macanha branca tá com eles também, mano. Eu não tenho que dar queteada aqui, velho, pra botar os pneus. Ó, isso. Que foda. Macan branca. Não dá, não dá. Escuta, cara, ó. A macanha branca tá atrás da gente aqui na casa do lago, mano. Se conseguir adiantar pra cá, velho, a macanha para. O branco. É uma macan branca é nossa? Não, não é, BK, é dos caras. Ela era minha, assim. Não vai compensar. Valeu. A caminha vai estar com nós aqui na o lago. Ela vara, hein? Mano, dependendo de tiro, ela vara, mano. Ela não aguenta um pente esse carro. Tá aqui ainda. Praia da labearia, tá tudo aqui os caras, velho. Ah, ela aí, mano. Dá pra quebrar esse cara aí, viu, mano. Esse carro vara dependendo de tiro, velho. A tecla desligou, muito bom. Os mai quebrou, obercal. Os mai quebrou lá. Tem um cara dropado. É deles? É deles. BK, joga aqui na direita. Joga aqui na direita. Calma, é deles aqui. Nossa, entrou. Não, é nossa, é nossa. A x7 preta é nossa. Suave. Temos uma garagem aqui nesse filho. Eu entrei e copiou. Vou dar cover aqui. Dropa aí. Eu vou pegar a posição. Com uma x7. Tem uma x7 com eles. Tá, vou dar vocês. Espera um pouco. Espera a gente. Deixa eu colocar ela... Vai, bota desse lado aí primeiro. Sim. Pois é, Mel. Ali você errou, viu? E complicou legal a gente, velho. A gente já não tá com muita vantagem na ação. Fazer um negócio desse é pegadíssimo. É, vacilou, velho. É, vacilou mesmo. Aqui mesmo. Dropa, sobe. Sobe em cima do carro e vou. Isso. Só vai. Cuidado, cuidado. Nós tá começando a entrar aqui. Fechou, rapaziada? Rinha dropou. Sim. Vai, vai com ele, Mel. Vai com ele, Mel. Nossa. Rinha, costa. Nossa, velho. Rinha tomou costa. Ah, acabei de ver o cara que matou Rinha, velho. Eu me vi ele. Mel, você vai fazer o seguinte. 5K, fica aí, 5K. Eu vou pedir pra Mel beitar. Você vai ficar aí, fechou? Mel, beita. Tenta pegar o corpo do Rinha. Vai lá, vai lá. Peraí, tem que subir no carro. Tem que subir no carro. Nossa. Droparam, droparam. Na Mel aqui, 5K. Droparam, 5K no meio da rua. Se trouxer a Macan pra cá, dá pra arrebentar ela, velho. Ali não, onde tem uma mecânica. Ah, esse cara que matou ela, eu acho que já foi outro, tá? Ô, Yara. Aham. Ele não tinha pixel pra matar ela da onde ele tava. Tem gente pra cima ali, ó, naquela posição da FJ. Olha lá, viu? Olha lá, viu? Viu. Viu da onde? Matou? Matou 5K, velho. Caiu aqui, tá em cima. Aqui tem muito lugar que dá pra subir. Sim. O foda é que a gente já começou muito mal, tá ligado? Esse cara que tá em cima dessa casa. Ele muda pra fazer outro? Ele foi pra esquerda ali. Tô quebrando ela aos pouquinhos. Vai focar nessa... Nessa poste aqui, mano. Será? Foca nesse carro aí, meu mano, Ares. Faz a boa pra gente, papai. Tô te vendo, tô te vendo. Eu acho que no máximo que vai tentar te pegar aí é a polícia, viu, Yara? Porque eles tão... Engraçado. A polícia tá só guardando o caixão aqui. Não vai nem racha, tá ligado? Só tá cabaçando aqui na frente da favela. Essa polícia é muito chata, galera. Eles estão tirando a gente. Não deu um tiro pra gente até agora, galera. E eu preciso abastecer meu carro. Mataram, testei tudo. Pô, esse ratinho de novo. Ué, tu já desmaiou já e tá aí de novo na trocação, ratinho? Eu não sei o que, rapaz. Eu não sei o que, maluco, maluco, louco. Ah, é polícia, velho. Meu Deus, a polícia tá me dando voz, velho. Que que esses caras têm, mano? Papo reto. De x7, os caras tão andando de x7 de bandido e dando voz. Meu Deus do céu. Nossa, mano. Vim num posto aqui que o cara tava abastecendo. Quebrei o carro deles. Quebrei o carro deles. Aonde, BK? Tá num posto aqui, passa. É, vou falar o posto aqui. Cinco, cinco. Posto cinco, posto cinco. Vem, 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 vem. Vamos tentar comer esses caras aqui. Tavam abastecendo. São dois aqui. São três, são três, são três. Bora, rapaziada. Ah, o cara vai sair aqui, mano. O cara saiu. Achei que o carro dele tinha quebrado, velho. Não sei como não quebrou, mano. Duas bombas explodiram no carro dele. Ah, saiu. Ah, já saiu, já. Tão demorando muito no QRR também, família. É sério mesmo. Sendo bem sério. Isso aqui hoje foi péssimo, velho. Vergonha. Olha a Macan aqui, ó. Ninguém tá dropando, ninguém tá fazendo nada, mano. Ó, dá pra arrebentar ela aqui, ó. Polícia tá na frente, polícia tá na frente, BK. Ó, tem dois X7 agora aqui, nem vira, mano. A gente tá em mais. Tem que ter polícia lá na frente também. Duas vias TR, de punta. Fudeu. Atou nosso? Não, foi eu que atirei aqui. Tá, cuidado aí, BK. A polícia já agem aí, velho. Fora os pneus, né, tropa? Tentei varar, porque esse carro do Anhang, né? Acho que ele é mais fácil de ser varado daqui. Esse é o X7, é eles? Tá com os pneus, tudo ferado. Arrebenta aqui na bala, arrebenta aqui na bala, arrebenta na bala, ô, Marco. Arrebenta aí, deixa sair não, deixa sair não. Mora, mora, cuidado pra você não tomar a costa, mora. Cuidado pra você não tomar a costa, mora. Dropou, dropou ali. Mano, ó, vai, 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 vai. Ó, arrebenta eles aí, arrebenta eles aí, eu não deixo eles saírem aqui. Pode arrebentar esse cara na bala, come eles na bala. Como é que você traz, Eduardo? Dá na volta, dá na volta. Ah, a polícia vai dropar, a polícia vai dropar. Explode esse galão aí, ó, explode esse galão. Pera aí. Boa. Boa. Capotou, boa. Nossa, esse descapotou, velho. Não deixa ele sair, não deixa ele sair. Os carentes da Cote tá aqui, hein. Toma pau no campeonato, fica aqui agora se lamentando. Olha, tô vendo... Droparam, droparam? Não, não. Eles conseguiram sair, vocês deixaram ele sair? Cassino, cassino. Ele saiu por trás. Dá pra sair por trás? Dá. Como é que sai por trás? Uma sopinha. Vamos ver. Vezão, vezão. Roupa, viatura da Gate. Tem duas viaturas da Gate no sentido motocube. Bom, os caras que macetou os caras da Gate aqui. Tá suave aí? Tá suave. Morreu três Gate aqui agora. Não. Não, mas foi os caras que quebraram eles. Tem que arrebentar esses Gate aqui também. Tudo carente, mano. Nossa. Cuidado, galera. Não dropa agora. Tem muita polícia aqui no redor. Não compensa. Pode. Tinha dos nossos em cima do marrom? Acho que o Grayer dropou gente em cima do Cassino. Acho que matou quem estava em cima do marrom. Volto no Drive-By. Sem recoil. Uma lenda. Um monstro. Polícia em cima do DP Void. DP do Void, né? Sim, estão me quebrando bastante aqui agora, viu? Onde é que sobe, tá? Estou indo no sentido oposto. Cuidado, eles estão pra ir. Não vou passar em frente do DP Void aí, mano. Tá grupado aí? Não vou passar, não. Speed carente aqui, mano. É, eles vão quebrar meu carro e provavelmente vão me prender, mano. Estou aqui embaixo da favela, tá ligado? Vou entrar a favela. Vou entrar. Oi. Sai da minha favela, sai da minha favela, sai da minha favela. Sai da minha favela, sai da minha favela, sai da minha favela. Sai da minha favela. o que é que tá treinando a favela e eu te pedo aqui também tá bem também E aí e sai da minha favela cara E a bater não vai bater Quebra, quebra, quebra azul Quebra azul, quebra azul, quebra azul Esses caras estão batendo meu carro aqui dentro da favela Quebraram meu carro aqui É, safadão, quebraram o carro Eles vão matar, eles vão matar Vocês tem que vir em ponte e dropa ponte Que vocês matam muito Aí, aí mesmo, antes de 6 Fala, xerapica Desce da perna do brindado, seu xerapica Eu falei gritando, velho Tá suado Um carro consegue vir aqui me buscar? Se pra que dá bom Foi o que? Foi polícia aí? De cima da ponte tem Tchê Ju Oi Eles vão querer me pegar aqui dentro Do carro Tchê Ju Consegue vir aqui dentro E ir batendo meu carro? Tentar me empurrar lá pra baixo? Esse pack é bom Tem que ter uma x7 pra ir lá Vem, 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 vem Faz a boa Boa, boa Vai batendo, vai batendo atrás Vai me jogando lá pra baixo Boa, boa Matou esse aí Linda, amassou Muito burro, velho Meu Deus do céu Matamos um aqui Bate Bate costinha minha aqui, ô Caio Consegue? Tá chegando a x7 atrás de vocês aí, ó Polícia entrou atrás de vocês, tá? Eles na x7, poxa Eles vão fechar, eles vão fechar É doideira, assim Tentando aqui no pôr de gasolina aqui, velho Meu carro tá falhando Quebra preta também Quebra preta, quebra preta Se dropar em cima Se dropar em cima Se dropar em cima Maceta Não vai acabar com ele Calma aí Laja de roupa Tem loja de roupa Não dá pra dropar aqui, não Dá não? Suave Não, não, não Desce não, desce não Segura Eles droparam aqui em mim Eles vão querer abrir a porta Eles droparam em mim Tá lazer, tá lazer Boa, boa, Ares Calma, nós vamos ganhar desse cara, mano As duas x7 estão comigo Eles vão dropar aqui agora Vamos dropar aqui agora É, eles vão dropar em mim aqui Certeza Eles vão dropar aqui Tenta abrir a porta Certeza Alguém consegue vir, mano? É, tentar quebrar os caras Vem, 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 vem Rápido, rápido Os caras vão abrir aqui Amassou, irmão Amassou Isso mesmo Vamos manter assim Vamos manter assim Muito lindo Parabéns Ficou de xereca Isso mesmo, lerdão Cabaço Vem, vem outro Vem outro Vem outro Vem, vem, vem Era o vord de galinha Era o vord de galinha Que tava falando Era o vord de galinha Vem outro vord de galinha Vem outro 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 Boa, boa Pera Descer aqui agora é arriscado Tenta jogar Pera aí Ares, deixa assim Deixa assim Que eu vou Tá, suave Morri Deu bom, deu bom, deu bom Vai Deu bom, deu bom, deu bom Nossa, vocês são péssimos Vai falar vord de galinha Você é ruim Papo é reto Vord de galinha Vai ficar batendo Vord de galinha Você é ruim Vord de galinha Só vaza, só vaza Nós amassou Nós entrou na mente dele Nós entrou na mente dele Então não sobe não Pode ir reto ali Pula, pula P1 Pula P1 Que eu assumo Quer que eu assumo Quer que eu assumo Peraí, peraí, peraí Eu vou dropar nesses caras Pera Boa, 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 boa Dropa, dropa de novo Eu vi, mas eu não vou por aí Canalha, você é o melhor Canalha, você é o melhor Vocês é muito ruim Vocês é muito ruim Vocês é horrível Vocês é horrível Vaza, só vaza Só vaza Menos três derrotados aqui Menos três derrotados Menos três Eles vão tentar pegar corpo Canalha Calma Boa, boa, boa Mano, vou ficar atrás de você aqui Passa Vamos arrebentar o carro dessa menina aqui Calma Boa, boa, boa Boa, boa, rapaziada Amassaram Olha Costa Ah, polícia Meu Deus do céu Mano, vocês estão com falta de atenção? Sendo bem sério Vocês estão com falta de atenção? Estão? Estão com falta de atenção? Estão? Estão com falta de atenção? Estão com atiro, pô Demorou Vocês estão certos, rapaz Esse rato aí Esse rato aí Ficou pra mim Não rolas no banco E tá aí chorando até hoje, né rato? Foi mesmo, foi mesmo Só bora, só bora Só bora Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Deixa, deixa pegar Pega aí, vai Deixa eles pegar Deixa eles pegar Pega aí, rapaz Não, nem mata, nem mata Deixa eles resgatar Tá suave Bora, bora, bora Boa Só vaza, só vaza agora Boa, boa, boa Parabéns, Marco Boa, boa Tenta subir aí, ó Aqui acho que vai enguiçar Quer que eu assa um P1? Cara, eu acho que não tem mais Eu acho que não tem muitos mais dentro da favela, viu 2T? Tô entrando Mas muitos, muitos A Macan, a Macan, o visual da Macan aqui Mano, eu não tô com um mule pra ficar rajando mais É, eu tô com um mule pra ficar rajando mais Eu tô com um mule Suave, não acho Visual da Macan, vamos tentar cacetar essa Macan aqui, pera aí As portas dele, as portas dele Ah, vou pegar o corpo Drop rádio, que eu tô sem mule Tá suave Mano, eles pegaram o corpo dos caras da penha Os peme, véi, meu Deus Deixa eu pegar Vamos aqui tomando A gente pensava reparar esse carro, botar pinguão Você tem? Vamos chamar o Maczinho Vamos ver se tem um Maczinho aqui na praça Cara, eu vou falar pra vocês, ó Assim, já deve ter morrido Pelos meus cálculos Se pá com uns 10 penha, por aí Não tem muitos Eles devem estar indo no máximo mais 10, tá ligado? 10, 15 penha que morreu, por aí É o que? Você escutou 6 máximo? Não, não Não tem nada mais Ah, na favela É, na favela não tem muito não Beleza, beleza Cara, dá pra você tentar fazer alguma coisa Mas se não Nem, às vezes fica suave Assim que eu reparar aqui Colocar os pneus Eu tento já ajudar vocês aí Auxiliar no que for melhor Matei um coxa dos caras aqui Dropar em cima, Ares Amassou É esse, irmão É o do pai É o do pai Não tem jeito, vem Vem, 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 vem Só pra parar de ser otário Chora não, vagabunda Sim, sim Nós macetou 3 coxas lá Calma, rapaziadinha Calma, o terror Calma O terror de vocês não dropou ainda Calma, calma, calma O terror de vocês não dropou ainda Calma, calma, calma Calma, calma, calma Vai nessa Eles já estão desfalcados, tá? Eles estão desfalcados Eles estão desfalcados, rapaziada Já estão achando que só tem eu aqui Estão já chorando Relaxa, nós vamos ganhar isso aqui Vamos na calma Tranquilidade Questão de tempo Boa, boa Péssimo Piores BR Nossa, olha ali Marcão, marcão, marcão Tão louco Ô, quer que eu te dropo aqui? Você tenta pegar Começar Começar a coisa aí dentro? Não? Ainda não Ainda não Para aí, festar os pneus dele Caceta! Relaxa, vai amassar esse cara aqui, Bícara Vai amassar isso tudo Aqui não tem... Tenta me explicar Se eu consigo identificar Tá bom Marcão fez história, tá só Vai tomar Tropa ruim Cara, dá para amassar esse cara, hein Tropa Só tem ele Aqui dentro, aqui dentro Só tem ele Só tem ele aqui Só tem ele aqui A preta também é deles? A cinza Azul é nossa Azul é nossa Chase, sabe esse motel Aqui dentro Na frente do motoclube Ele está aqui dentro Sozinho, mano Eu até posso tentar Dropar e matar ele Mas é arriscado Eu confio que dá para Amassar esse cara aqui, mano Vocês querem tentar? Eu sou o preto Eu sou o preto Ele está aqui do lado amarelo Eu estou dentro Vem cá, vem cá Tijo Acho que sei dropar na ele Vem, Tijo Vem, Tijo Vamos deixar ele em choque Matei esse péssimo Matei esse péssimo Ruível Vocês são ruim Dá para arrebentar Essa amarela aqui, viu Tá em choque Tá em choque Tá em choque Tá em choque Você é horrível Matei seu amigo Se podre Entra no carro Entra no carro Entra no carro Tá suave Nós estamos acabando Com eles aos poucos Eles estão em choque já Essa amarelinha aqui Está tremendo na base Estão indo nela Só vem Não chora não Não chora não Bater na favela é bom Bater dentro da favela é bom Bater dentro da favela é bom Pode arrebentar eles aqui Batendo Você e você Na favela Estava bonito Dentro da favela Estava bonito Dentro da favela Estava lindo Dentro da favela Vocês batendo em mim Estava lindo Isso 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 Pode bater nesses caras E arrebenta eles Ó o amarelinho fugiu Tá O amarelinho está em choque Vamos jogar na estratégia Que eles já estão Tremendo Esse cara ainda vai É perigoso ele vir Trocar de carro Aqui dentro da garagem Quer ver ó Não Pode estar aqui Atrás do hospital Também não estava Vou reparar os pneus Aqui do meu carro Limpamos Limpamos Limpou Limpou Full Certeza É isso É isso Esses caras são fracos Pode subir Porque ó Eu tô na posição Roubada do vapo Já limpei lá pra trás É Pesta Baú Limpando tudo Olha o computador Aqui Tropa São péssimos São piores BR Mano Olé Deram que ter Pra favela Deram que ter Pra favela Papel reto Azul Azul É tu ML Quem é azul aqui? Subindo é dele? Sove Boa Amassou 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 Ai seu franguinho Tá sozinho Agora seu franguinho Tá sozinho Franguinho Franguinho É que bate Então vamos bater É que bate Então vamos bater Mas já foi Então vem Vamos Derrubei o dos caras É ruim Vai o franguinho Vai voar o franguinho Vai voa franguinho Vamos todo mundo Juntos Vambora Tô tranquilo Tô tranquilo O trouxa aqui Capotou cinco vezes Aqui seu otário Bem fraquinho Bem fraquinho É fácil de entrar na mente Menor Fiz os caras de vagabundo Aqui Derrubei os caras Bate neles Ih Eles tão tudo subindo morro Mas já deram QTA GG nós GG nós Deu bom Mas na moral mano Vamos ter que ter uma reunião Depois disso Viu meus amigos Achei meme Achei meme Tá suave Aqui é só dar QTA Eles correram pra favela Não aguentaram na nossa Pra invadir Tem que ter peito Tá Se eu entro nessa bomba Dessa favela vazia Eu garanto que eu não Nem a polícia Entra comigo aí dentro Vou chamar o terror da penha Aqui já já O roso tinha caído aqui também Mas não sei Acho que eles já Até foram de Estrela A polícia tá querendo Tomar outra sapecada Qual é Vocês insatisfeitos De tomar uma sapecada Quer tomar outra É Tão querendo tomar outra sapecada Como é que é Tão querendo ou não tão querendo Tô te fazendo uma pergunta Deve tá querendo tomar uma sapecada Né Ô Strong Vai pra lá que essa sua Cote véia Vai 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 pra lá que essa sua Cote véia Vai Roleta Moleque Muito coxa Aqui atrás de mim Filho Aí Papo reto É Vocês compensam Melhor não Melhor não Acho que tem muito coxa Nós ainda Não Eles estão Eles estão tudo aqui na favela Doidinho pra ser arrebentado Tão doidinho pra ser arrebentado De novo Essa barca Bomba Véia Ruim aí Vamos recuperar todo mundo aí Mano É Deixa no máximo Uma ou duas pessoas No desmanche Vem pra favela Porque a polícia tá toda aqui E eu quero fazer uma reunião também Fechou Fechou Vou só levantar os portos aqui Tá Eles estão Carentando Aqui mesmo Vou deixar Boca 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 Você tem agora central Vem Vem Encosta 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 E olha São eles Me quebrando Preciso 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 Na frente da favela Costa da favela Estão tudo dropados aqui Costa da favela Quebraram meu carro Costa da favela Já vão até Já vão até abrir Já vão até abrir Já vão abrir Já vão abrir Já vão abrir Costa da favela Acosta a favela Rápido 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 Tem que matar Rápido Tem que matar Rápido Boa Boa Mas acerta esses caras Rápido Eles vão querer invadir Mas eles vão querer invadir Certeza Cuidado do esgoto Cuidado do esgoto Cuidado do esgoto Tá atirando É PM Beleza Só entra a favela Só entra a favela Só entra a favela Já matou muito coisa Só entra a favela Já amassaram esse espécimo aqui Só entra a favela T tem Mas é só marcar de cima Da favela Meu carro Pra não deixar eles Usar bagulho em mim Tá ligado Pega a costa da favela Aqui e marca de cima Positivo Positivo Marca de cima Gugu Marca de cima aqui Mano Tá passando raio Tá passando raio Vão abrir meu carro Gugu Vão abrir meu carro Gugu Eles vão abrir meu carro Agora Tem que ser rápido O carro tá aberto O cara Desce Vai Desce Vai Desce Vem 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 Bora 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 As tropas Rapidão Não vai Não vai adiantar Eu vou rodar Brevidade Abra aí Algema Algema Ele tá com a arma da mão Algema ele Ele tá correndo Não tem Vão me reviver Ótimo Eles tão carentando Eles vão querer Vão querer invadir Isso é óbvio Permitir invadir Vem Ó O indivíduo Tá na mão Já coronel É véi Eu passei a caldo cedo Se tivesse alguém em cima ali Tinha arrebentado Mas Não sei Estão meio perdidos Vou ter que fazer uma reunião Mano Sincera Mas foi bom Ainda ganhamos da penha Apesar de todos os erros É o que eu falo Mano Não bate de frente com a gente A penha é Coitada Os cara faz isso Ó Os cara é tão Pá Que fizeram isso Com todos os erros Que a gente teve Ainda não conseguiu Defender a favela Imagina se a gente Tivesse sido 100% Nossa Tinha sido uma maço Tinha sido uma coisa linda